Eu nem vou falar aqui o que me pediram, tá? O que que pediu? Que você é a pessoa que mais beija no Brasil. Gente, ó, presta atenção. Eu, eu já gostei. Olha só. E ela que adora beijar, vou trazer mais duas músicas pra você, então. Mentira. Aham, porque o Léo Santana fez música pra você. Mentira, qual é? Aham, junto com a patroa. Posso beijar sua boca? Que isso, gente? O que que tá acontecendo aqui? Ah! Ai, posso beijar minha boca? Você quer beijar minha boca? Não, esse é o nome da música. Ah, o que que foi? Calma, gente. Só não beija, chefe. Só não beija, patrão. Só não beija, patrão. Eu sou a app do Pop Line. A gente vê. A gente vê. As pessoas já ficam com medo, meninos. Não, eu sou por meio de giro, não sei o que. Calma, Califa. Fica nervoso, não. Sem confusão, Califa. E, ó, o Léo Santana tem outra música pra você, tá? Com a Simone Mendes. Mentira. Língua doce. Corre pra ouvir. Corre pra ouvir que é pra você, tá? Língua doce. Adoro língua doce, sabia? Minha língua é doce, Califa. É a minha... Eu sou diabético, eu posso passar a mão. O quê? Eu sou diabético, eu posso passar a mão. Tem isso não, meu amor. Zero açúcar. Língua zero, língua zero. Língua zero, açúcar, meu amor. A dela não é zero, não. A dela não é zero, não. Essa língua não é zerada, não, gente. Olha, gente, tô nervosa. Língua zero. É...